Se há coisa que eu testo é quando dizem que a SEGA está morta. What? Shit! Não é! Esta SEGA? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Seja bem-vindos a mais SEGA Cenas. Todos nós sabemos o resultado do tempo em que a SEGA andou aqui pelo ocidente. A nível do hardware e tudo o que se passou e como acabou. A SEGA naturalmente restringiu-se mais ao seu mercado. O mercado da Ipónica. O mercado do Japão e tem por lá franquias das quais nós não temos aqui. Não nos chegam simplesmente. Mas há muita coisa que há e que nós temos cá também. A SEGA também tem participação com a Atlus e, por exemplo, NIS America também tem coisas relacionadas com a SEGA. A SEGA está em várias plataformas e está aí. E, portanto, e como tal, hoje queria fazer um pedido à SEGA para a SEGA. Por favor, dá-nos um Initial D Arcade Stage 0 para a PS4, à xera altura. E agora pergunto a vocês, o que é que é o Initial D? Vamos lá ver. O Initial D é uma série de jogos de corridas desenvolvido pela SEGA, baseado no anime e mangá no mesmo nome. Em Initial D Arcade Stage, o jogador corre contra vários adversários nas montanhas, como no anime e nos mangás. Com carros preferencialmente japoneses, como por exemplo Nissan, Mazda, Mitsubishi, Honda ou Toyota, é possível também personalizar os carros nas arcadas e guardá-los para futuras seções com um sistema de cartão magnético, que é opcional, mas, por outro lado, o progresso será perdido sem o cartão, que deve ser renovado a cada 50 partidas efetuadas. Se existe Initial D para consolas, sim, existe. No total, existem 12 jogos desta série, 9 deles para as arcadas e 3 para consolas. Nas arcadas, todos eles se chamam Initial D Arcade Stage, excepto o Arcade Stage 6, duplo A, o Arcade Stage 7, duplo AX e o Arcade Stage 8, que é o Infinity e o mais recente, que é o jogo de que falo hoje, lançado em 2017, o Arcade Stage 0. Em termos de consolas, temos o Initial D Special Stage para a PS2, o Initial D Street Stage para a PSP e o Initial D Extreme Stage para a PS3. E ainda existe um quarto supostamente para a PlayStation 1, o qual não encontro referenciado em nenhum lugar. Nesta série de Street Racers da SEGA, existem vários modos de jogo, como por exemplo, Legend of the Street, que é o modo História, Time Attack, naturalmente, Bunta Challenge, que é o modo de jogo não incluído em todos os títulos, onde o jogador corre contra o Street Racer lendário, o Bunta Fujiwara. Online Battle, introduzido no Initial D Arcade Stage 4, Extreme Stage. Tag Battle, uma corrida a dois, onde o jogador corre a subir e outro a descer. E é este o espetacular pessoal, Initial D Arcade Stage 0, grande jogo, grande jogo. Este jogo foi lançado em Março de 2017 para a placa de arcade NU2 da SEGA. Este jogo contém uma nova caixa de velocidades de 6 velocidades, tem nova música e tem novos personagens inspirados no filme Initial D The Movie. É um filme de anime e inclui também o Toyota 86 que aparece no jogo. Mas para quem não sabe o que é o Initial D The Movie... A primeira, Legend 1 de 2014, a segunda, Legend 2 de 2015 e a terceira, Legend 3 de 2016, com 70 minutos cada. E pertence ao estúdio Sunsingen & Linden Films. Este filme é licenciado pela Sentai Filmworks nos Estados Unidos da América e pela MVM Films do Reino Unido. Tem um ponto de ordem que está no jogo. Tem um ponto de ordem que está em cima do carro. Tem um ponto de ordem que está em cima do carro. Mas não há todos os outros. Tem um ponto de ordem que está em cima do jogo. Tem um ponto de ordem que está em cima do jogo. É o modelo de pantalho. Mas é o modelo de pantalho. Isto é hoje um pedido que eu faço. À SEGA, por favor, tragam Initial D para a PS4 porque está na altura. Agora, se tem que ver propriamente com a forma como se joga Initial D, na minha opinião poderia ser lançado um volante com uns pedais e uma mudança, uma caixa de velocidade, para se jogarem Initial D. Seria espetacular. Isto é algo que a SEGA também faz no Japão. Por exemplo, temos o Border Break. O Border Break saiu o último Border Break que foi anunciado na SEGA FES 2018. O Border Break saiu no Japão com um joystick da Ori. Um joystick para jogar este MOBA que é um espetáculo. É uma coisa que poderia ser lançada por cá. Fazia bastante falta. No caso, por exemplo, de Wonderland Wars. O Wonderland Wars tem aquela coisa de jogarmos no ecrã de arcada com a Steelers e o Manípulo. Podiam fazer também um joystick com esse Manípulo. E a parte da Steelers poderia ser tirada. Jogávamos com o Manípulo. algo assim do género. Poderia também ser feito. É nessa linha do pensamento que eu falo. Vamos pôr isto em perspetiva. Claro-se que se fosse como eu quero, era fácil. A SEGA simplesmente lançava uma consola e lançava todos os títulos disponíveis que tem para essa nova consola. E seria um espetáculo com certeza. Mas não há problema nenhum. Porque a SEGA também já fazia jogos para consolas que não eram a sua plataforma. Já antes da Master System e da SG-1000. A SEGA também fazia jogos para a Colecovision, Atari, Commodore, Intelvision e por aí fora. Portanto, isso não é um problema. O problema é que há muita coisa hoje em dia na SEGA que talvez não seja bem vista cá fora. Vocês sabem que há muita gente que tem comentários depreciativos em relação a animes e coisas do género. E isso é uma coisa que eles fazem lá porque lá é consumido garantidamente. Depois temos pessoas assim como eu e como outras como vocês que também gostam dessas coisas. E lá está, também vão nessa onda. Mas há muita gente que não compreende isso. E isto também força um bocado a SEGA a continuar por lá no seu mercado. E aquilo que eu peço hoje é, por favor, não fiquem presos no passado. Peçam mais à SEGA. Peçam mais. Invistam mais nos jogos da SEGA. E tentem de alguma forma aumentar a nossa comunidade para que eles saibam que nós estamos cá e que estamos disponíveis para jogar. E estamos disponíveis para os apoiar. Porque a SEGA, a mim, falo por mim, sempre me fez muito feliz. E é a companhia que eu mais gosto. E tudo o que produz é o meu estilo. E é aquilo que eu quero jogar. E sempre foi assim desde miúdo. Não era agora que ia mudar. Portanto, pessoal, SEGA, por favor, lança aí. Inicia o dia para a Playstation 4 que já está na hora. E não se esqueçam pessoal. SEGA é mais forte que tu. Tchau. 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 Tchau.